Se o Mercedes Classe C não é cool o suficiente, a Mercedes tem também disponível a versão Coupé. São pouco mais de 4 metros e meio de estilo e statement. No exterior temos a silhueta de Coupé inconfundível, uma frente longa, um teto bastante curvo que deixa umas janelas traseiras mais curtas que o normal. A meu ver, a traseira não causa assim tanto impacto como a frente, se bem que, pelo que percebi nos últimos dias, a minha opinião não é consensual. Esta versão, que o PEC AMG torna as coisas ainda mais apetitosas, fica com um design excelente, mesmo nesta cor que eu penso que nem o favorece assim muito, todos reparam nele e têm presença na estrada. No interior, o tablet é o do Classe C, sem tirar nem pôr. Mas, ao contrário do Classe C, sinto que tenho aqui uma posição de condução muito melhor. Os bancos são muito mais ergonómicos e confortáveis. A posição de condução é spot-on, vou mais baixo. Estes bancos suportam muito melhor e fico mais envolvido. O volante tem uma excelente pega e alcance. Esta versão, sendo de caixa automática, continua a ter o seletor aqui atrás do volante, que eu não acho muita graça, para ser sincero. Mas, ainda assim, a Mercedes vai continuar a ir por aí. Sendo um copé, tem estas generosas portas, também para facilitar o acesso aos bancos de traseiras, que são só dois e não têm assim muito espaço para perna ou altura. Ainda, para mais que tenham o teto panorâmico, reduz aqui um bocado do espaço que tem disponível para altura. Mas, como são tão grandes as portas, faz com que o pilar B esteja muito recuado. E isso faz com que tenhamos aqui uma excelente visibilidade a toda a volta. O motor é um 2.0 litros a gasolina, com 184 cv, às 5.500 rotações por minuto. Tem também 300 Nm de binário, que estão disponíveis logo a partir das 1.200 rotações por minuto, até às 4.000 rotações por minuto. E é responsável por levar este classe C Coupé, do 0 ao 100, em 7.3 segundos. Tem uma velocidade máxima de 185 km por hora. E o headline deste motor são as 6.500 rotações por minuto. O motor não é assim nada de especial, é pouco expressivo e sobe de rotação um bocado em esforço. Não tem um som, assim, particularmente interessante. E a falta de binário faz com que eu tenha saudade de um diesel, porque em baixas rotações ele tem pouca força para sair. A caixa continua muito boa, de 7 velocidades. Não é telepática, mas funciona bastante bem. Mesmo em modo confort e em modo sport, adequa-se completamente aos dois tipos de comportamento. Sobre os consumos, a Mercedes anuncia uma média de 5.9 a 5.4 litros ao 100. Eu tenho feito até alguma motostrada até, não tenho andado assim a fazer muitas aventuras. E tenho andado um pouco abaixo do 7 litros, assim, 6.8 para ser mais exato. Talvez por este motor ainda estar com pouca rodagem e, portanto, eventualmente, eu acho que pode, se calhar, ainda abaixar o tal litro de consumo médio que a Mercedes anuncia. A nível de sensações, o Classe C Coupé é um GT feito para a estrada. Apesar dos seus 1.525 kg não serem expressivos, faz-se notar o peso na sua personalidade. E não puxa por nós, assim, para aventuras mais radicais. Apesar de ter tração traseira, não faz dele um desportivo. A direção é muito filtrada. Mesmo em modo sport, dá pouco feeling, apenas fica mais pesada. A meu ver, é um verdadeiro estradista. Super suave, silencioso. O motor até funciona bastante bem neste aspecto, pois faz menos vibração que um diesel. É muito espaçoso aqui por dentro. As entradas para os bancos de trás são típicas de um Coupé. Ok, não são brilhantes, mas ainda assim são melhores do que, por exemplo, num SUV tentar acederar à terceira fila de bancos. Sendo um GT, a mala tem 400 litros de capacidade. O acesso é algo restrito, se bem que depois é muito fundo e dá para imensa arrumação. Ainda assim é possível rebater os bancos de trás e ficar ainda com um espaço mais generoso. Falando de preço, este classe C Coupé custa a partir de 48 mil euros. Para esta versão, 200 a gasolina. Com o kit AMG, teto panorâmico, caixa de 7 velocidades e mais umas coisinhas, o preço já sobe mais de 10 mil euros para os 58 mil euros. Portanto, em jeito de conclusão, é um Coupé com um excelente design exterior e anterior. Um verdadeiro GT para despachar quilómetros em autoestrada. Portanto, bora lá. Portanto, bora lá.